Vem em um, vem em um. Bora, mano. Um pelo menos, velho. Um pelo menos, mano. Tio Gui é muito distante, cara. Veio um. Boa. Pelo menos um, velho. Dá pra vir mais um ainda. Relaxou. Dá pra vir mais um ainda. Ai, ai, ai. E agora? Ai, ai, ai. Ai, meu. Qual é esse, Cate? Qual é esse? É, é, é. Ah, mais um. Mais um, pô. Vai, não. Não. É o carmesinho, é o carmesinho. Que careta. O que você vai ver? O que você vai ver? O que você vai ver? O azar tá como? Tá lindo. A besta já pega. Pois tacou o azar. Estacou o azar. Você tem que vir. Agora você vai vir lendário, tá? Lendário. Vai tremer, ó. Bora, bora, bora. Ah, bora. A bola tá no pet, hein? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br E aí, vamos lá.